Oitenta e seis. Ai, Sofia. Ai, Lucas. Rapidinho, vamos pegar o próprio. Ok. Sim. Onde ele pede, ok? Onde ele pede. Ok. Unit seis. Right. Then, look at the show. What is what is she's thinking? O que ela está pensando? Do you know? Can you tell me what is she's thinking? O que vai ser quando que vai ser? A gente vai ser o que vai ser quando que vai ser. Yes, yes, props, Isabela. She's thinking what is going to be when she grows up? Quando ela cresce. Ok. And do you do you know? Do you think in this? Vocês pensam em what do you want want to be? Lucas? Yes. Yes. What would you like to be? O que você gostaria de ser, Lucas? Corredor. Yes, a runner? Yes. Are you good in running? Yes. Você é bom? Yes. Do you like this? I see. And and you, Isabelle, do you say what would you like to be? Yes. Yes. Veterinária. Yes. That's oh wow, nice. And you, Sofia, do you think? Ok, se eu falar, você vai achar que eu copiei a Isabelle, mas eu não copiei não, tá? Ok. Veterinária. Eu gosto de bichinhos. You like animals? Ok, nice. see. And here you, Miguel. Do you think? What? YouTube. What? YouTube. Yes? This? Yes. There. Ok. Then, see. This. See? it's her imagination. Then, first, she thinks, oh, perhaps I can be an engineer. Oh, perhaps I can be a lawyer or a teacher. Oh, can be a dancer or a data. Oh, can be a chef or perhaps a hairdress. Go, 8, 8, 8. 8, 8, no, sorry. Let's go, 9, 6. See? On page 9, we have 12 jobs, occupations. Nós temos aí 12 profissões que vocês depois vão estudá-las, ouvindo no CD de vocês, escrevendo. E na página 9 to love, nós temos mais 12 que vocês já viram last year, que é um vocabulário do ano passado sobre jobs. que vocês também precisam reconhecer e saber escrever. Agora vamos praticar um pouquinho a do nosso vocabulário deste ano. You are going to listen and repeat. See? He is an actor. Actor. Yes? Actor. Ok? Then, tenha test. This word begins with a. Toda palavra que começa com a vogal a. Quando eu vou que começa com a vogal, com qualquer vogal, sound of vowel, com qualquer som de vogal, o artigo que eu vou usar será este. And then I say he is an actor. See? When the word begins with vowels, a sound of vowels, he is an. Then, he is an actor. Then, it's the same as this. Look. She is actress. Then, it begins with a vowel. Then, he is an. Then you say she is an actress. Okay? Now, we have a flight attendant. See? This. This is the flight attendant. Esta é a aeromoça ou comissário de bordo. Then you call them flight attendant. Then, it begins with F. Then, he is A. A. Then you say A flight attendant. Now, we have this. She is a secretary. See? Then, it begins with S. Then, it's use A. She is a secretary. see the difference? Now, let's see the words. This is what Sofia and Isabelle would like to be. You can say VET or VEDERINARIAN. VEDERINARIAN. OK? Then, but it's we always say this, that. Then, this is someone who likes to draw and it's a architect. It's a architect and he draws and uses his imagination. And this is my son. See? Who builds. Someone who builds. And this is someone who takes care of our hair. This is the hairdresser. hairdresser. See? He cuts. He brushes. And this is someone who loves to take photos. It's a photographer. See? And this is someone who likes to live on a farm. Likes to plant. And it's a gardener. It's someone who to cook. He is a chef. See? And this is someone who likes to build. And it's an engineer. lawyer. 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 o advogado. He is a lawyer. And this man fix car. He is the fix car. He is the car. and this is someone who helps doctors. And she is a nurse. And this is someone who walks through his planes. He is a pilot. and it's a person who takes care of the tears. A dentist. And someone who takes you a teacher. And it's help us. it's fire finder. Fire finder. Hey? Fire finder. And take care of our house. Stop with the amount of yes. It is back though. And these are the jobs that you study. São as ocupações que vocês devem estudar. Ok? And the others that you have on page 9. And on this page we have to know about about articles. Eu tenho uma notinha aí. When you use this. Então vocês poderiam passar o nome color here if you have on this note use A before words with consonant sound and before words with both sounds. Ok? If you have nome color you can here here. Ok? Now I would like to go to page 92 1. See? 92 1. I provoked to show you the musician. See? Musical musician. Ok? Can we go to 91? Podemos ir? Para 91? Ok. Yes. Pictures. we have six jobs. Seis pessoas aqui mostrando seu trabalho. Then you are going to write the names of the jobs. Vocês vão escrever o nome da profissão. Then you have to look on this page. Take a look if you don't know. Ok? try to do. Obrigado. Obrigado. Quem será que está fazendo esse barulho aí? Parece um porco. Parece o quê? Um porco? Um porco? Ah, parece um touro, um boi, né? Agora eu ouvi a ilícita. Um porco. Não é boi? Não, mas parecia um boi. Agora. É. Aí, again. Tia. Sei, e sei, Zé Bé. Se a gente tiver com essa faixinha azul embaixo, é porque está fazendo barulho ou está falando? Ah, é? Isso mesmo. Ah. Ok. Can we do? Have you done? Conseguiram fazer? Espera, espera só mais um pouquinho. Ok. 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 Obrigado. Ok, Sofia, ok, ok, then let's go. Ok, so, see, begins with you, Sofia. Read A, please. Tia, pra mim, travou você, eu não entendi. Can you read A? Pode ler a letra A pra gente? Yes, can you read this? Can you begin? Tia, esse menino aqui, ele é um pianista? É um pianista, eu também posso dizer que ele é um músico. It's here, let me see this, see? Then, how do you say? Como eu digo que ele é um músico? He is a musician, see? Sim. Then, let's read, let's read the sentence. A musician plays musical instruments. Ok, then let's read, Sofia. A musician plays musical instruments. Yes, well done. Ok, then you, Isabelle, can you see, can you read B? What is this? Someone who constructs, see? He is a mesa. Builds. What does he do? O que ele faz? He builds houses. He builds houses. Builds houses. Builds houses. Yes, ok. Then, can you read C? Can you read? Let us see. Pode ler a letra C? A gardener takes more plants. Yes, nice props. Then, it's this. A gardener, ok? Well done, Miguel. Lucas, can you read D, please? What's this occupation? What's this? Yes, and what does he does? O que que ele faz? What does a chef do? Cooks. Cooks. Cooks, yes. Yes, nice. Is this? Then, then you are going to read it. Ok, Sofia, please. E. What is this job? Sofia, can you read for us? E. 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 I can read u e. E. Sofia, are you. Are you? No, I'll see. Yes. 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 she is then how do you say? Como dizemos? A lawyer. A lawyer. What does a lawyer do? See? It's this. A lawyer. What does he do? O que que um advogado faz? He defends people in court. Court. Yes. In court. Okay. Now F. Isabelle. Can you do F? What is this? Arquitect. Yes. Arquitect. Okay. Arquitect. Okay. What does he do? He designs what? Buildings. Okay? Okay. Then repeat, Isabelle. An architect designs buildings. An architect then designs buildings. Buildings. Yes. Then let's go. Page 92. See? Here. Yes. Here we have many jobs. See? All the jobs that you have seen on the next page. The jobs that we have seen here and here. Then you are going to do this alone. Vão fazer sozinhos. You are going to write their names. The names of the jobs. O nome das profissões. But alone. Not now. Because we are going to lose many times. Vamos perder muito tempo. Then you are going to look the words and write here. Okay? Vamos escrever os nomes. And then next meeting we are going to play. Aí no nosso próximo encontro nós vamos corrigir jogando. Okay? Then you have to... First you have to write the names. Vão escrever os nomezinhos. Okay. Now let's go. Page 93. 93. Now look at this guy. Vamos ver esse menino aí. Then she's telling us that when I grow up, I wanted to be an engineer here. Then repeat with me. When I grow up, I wanted to be an engineer. Vamos repetir comigo? This? Are you listening to me? Estão me ouvindo? Yes? Okay. Now be it. When I grow up, I wanted to be a photographer. Then the girl says, when? When I grow up, I wanted to be a photographer. Now you have to read the A, B, C, and D. Vocês agora vão ler as quatro opções. And then you are going to number the pictures. Vamos colocar as letrinhas according to the jobs. Okay? Then let's do number five. Okay. 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 Obrigado. Sofia, head you down? Sofia, já fez? Yes? Ok. Ok, now let's go. Ok? I'm not listening to you. Ok, let's go. Sofia, I'm not listening to you. I'm not listening to everyone. Ok, Sofia, please. What is A? What is the picture you choose for A? When I grow up, I want to be a computer programmer. What is this? This, the first, the second, the third or the fourth? What is the picture? Qual a gravura que você escolheu? Qual a gravura que você escolheu? Ok? Nice. Then, Miguel, what did you choose for B? When I grow up, I wanted to be an actor. What's this? Who is this guy? Who is B? Yes, this is B. Nice. Then, Lucas, what is C? When I grow up, I wanted to be a scientist. Who is the scientist? Who is the scientist here? Can you show us, Lucas? Who is the scientist? Who is the scientist? Oh, I'm not listening to you. Não estou ouvindo. I'm not listening. I can't, I can't hear. What is this guy? Yes, yes. What is C? What is C? What is C? A primeira imagenzinha da menininha pensando na poçãozinha. Ah, então me diga qual é a profissão dela. What is the job? Scientist. Repeat, scientist. A primeira imaginação da menininha. A primeira imaginação dela. Yes. Then, Isabelle, C. When I grow up, I wanted to be a hairdresser. What is this? You have finished. Yes, the second. Then, repeat, Isabelle, hairdresser. Hairdresser. Headdress. Yes, nice. Then, we are going to pay 102 para a página 102. Ok? We are so far away. Vamos para bem longe. 102 102 See? Here. Then, you are going to look and tell me what job can it be? Página 102 102 102 102 Ok? Now, let's see it. Oh, what do you think it's job? Job? What do you think? Job could be Sheikia? Science Then repeat, Scientist Science And yes, see What can it be? eles estão filmando e de repente there is a cut and this what can it be what's this who works with this is a photographer and yes and this who works with this chef yes and who works with this what's this and what's this who works with this can be an engineer can be a make some and this and what's this and who builds mansion and this what's this he 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 trabalha na court who is this lawyer 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 hey Gabriel hi how are you Gabriel Oi, qual é a página que você está aqui? Nós estamos na página 102. O quê? Pode repetir. 102. Isso, 102. Lá no final da nossa apostila... Deixa eu ver. Eu não sei se eu tenho. Acho que não. Não tenho. Agora vocês vão precisar olhar lá naquela página para vocês fazerem a cruzadinha. Tudo que vocês me falaram, you are going to write here. Vamos escrever aqui. Página 90. You are going to find these words. On page 9, we have the answers. Temos as respostas, ok? Ai, estou perdido. Está perdido? Não, Gabriel, olha só. Página 102. Vamos para a página... Volta. Você já passou muito. Aí, 102. Não, já passou. Gabriel, 102. Mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Avança. Não, avança. Então, estou avançando. É porque... 90. Olha aí, Gabriel. Gabriel, olha aí na 90. 90 é esse vocabulário que nós estamos trabalhando, tá? São as profissões na 90 e na 91, lá em cima, tá? Tá bom? 90 e 91. Isso nós já trabalhamos. Agora, nós estamos fazendo uma cruzadinha com essas palavras na página 102. Agora, você vai ter que ir lá na página 102, Gabriel. É 102? 102 é... Você vai... Aí, você está voltando. É ao contrário. Não, é ao contrário. Isso. Procura 102. 102. Já estão, a gente veio. Isso. Então, nesta página, aqui eu tenho uma dica da profissão que eu vou escrever aqui. Então, você vai... Se você não souber escrever, você precisa ir lá na página 90. Ok? Try to do. Tente fazer. Deu meu. Eu bati. Tá bom. Tá bom. Tente hacer. Tente fazer. Tente fazer. Obrigado. 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 Eu vou tomar a vacina da meningite. Quem chora? Minigite? Vai? É. Quem que vai tomar? Eu vou. Você? Isabelle? Ô, tia, desculpa, porque ela tomou a vacina da meningite e aí a segunda dose a moça veio dar nela de novo agora. Ah, tá, tá bom. É importante sim. Ela aceitou? Yes, of course. She knows what she has to do. Ela sabe o que ela precisa fazer, ok? A Sofia saiu. É, ela foi tomar vacina. Viu, Miguel? Foi se vacinar. Mas ela já sabe a tarefa que ela vai fazer. A Sofia não quer fazer aquela vacina? Não, ela foi tomar vacina de meningite, a segunda dose. A Sofia, pode me explicar qual é a C? Qual é a C? A C da 4. A C da página 102. É o atriz. É a atriz. É a atriz. Em inglês, you have to write in inglês. Actress. Pode escrever lá no chat. Ah, I'm going to show you here. This. See? Actress. Actress. Na 4? Na C. Na C. 4C. A letra, número 4, letra C. Actress. Ela falou, ela falou, ela falou, ela falou. Ela se manda. O, o, o. Tia, nós temos. O, tia, o, tia, pode mostrar de novo? A folha. A tia travou. Mas você inventa. Eu vou no meu correio de venta. Ah, I can't believe. Let's go there. Imagina, no venta. Ah, the first job. Here, see? Actor. Actress. Here, we have all of them. Aqui nós temos todos eles. Isabelle, finished? Are you ready? Are you ready? No. No? Qual é a letra F? F? Let me see. F. É aquele que... É aquele que... Who builds houses. Oh, there. On page 9. Vamos lá na página 90. See? Here. It's here. It's this guy. See? You have to memorize this. Scientista, scientista. Ah, scientista. How do you say scientista? Tia, acabei. Yes, I'm ready. Ok? Say, Isabelle. I'm ready. Mais uma palavra. Ok. Pronto. Entendeu? A letra D é... D. É construtor. Construtor. An engineer. I just call it engineer. Lucas? Yes? Oh, tia. Say. Say, Lucas. Eu vou com dúvida na letra D. D? Let me see. D? Oh, it's someone who builds house, who draws, and he's the engineer. Ok? Engineer. Para mim, para mim, como se escreve engineer. Engineer. Ah, engineer. I'm going to show you this. Engineer. See? Engineer. Pronto. Ok. Have you done? Everyone? Conseguiu fazer todos? É. É. Ah, yes. Yes. Can I correct? Podemos corrigir? Pode. Pode. Oh, tia, não comece agora. Não, não comece. Não, vamos esperar. We are going to wait you. Tudo bom? O que é isso? Vamos. 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 Tia, sabe essa caneta? Ó, vou botar um caixa aqui. Sim, sei. Tem alguma coisa? Tia. Não, não há nada. Não, eu não consigo ver nada. Toma aí. Toma aí. Toma aí, que o negócio não está indo. Tia, essa caneta é que acende. Obrigada. Ah, ok. Você recebeu? Ok. Agora estou. Na hora que eu quero, ele não sente. Aí, você colocou a luz? Oh, sim. Então, você vê o que você faz? Oh, uau. Nice. Ok. É mágica. Agora, foi. Ok. Nice. Ela é mágica. It's magic. Uau. Ok. Ô, tia. Sei. Sei, Lucas. Você, quando você está com resfriado, você usa qual remédio para a gripe? Para a gripe? Depende. Se for um resfriado mais fraquinho, a gente pode tratar em casa mesmo, né? Com vitamina C, com esses remédios aí que a gente compra na farmácia, que o gripe, a pra curta. Toda hora, quando eu... Toda hora, quando eu quero, quando eu estou com resfriado, eu estou com vontade de tomar um alegre. É, também. Mas o alegre, ele é um antialérgico, que a gente só deve usar mesmo sobre prescrição médica, né? E quando a gente começa a ter febre, muita tosse, aí nós devemos procurar um médico, não é? Adapta. Não? Uhum. É verdade. É porque, literalmente, todas as minhas palavras, na minha opinião, estou com resfriado, estou tossindo, estou fazendo, literalmente, estou vomitando. Alegra, 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 alegra. É, mas aí o seu papai e a sua mamãe já devem ter uma orientação do seu pediatra, né? Para eles darem o alegra para você, não é? É, porque a minha mãe não pode tomar alegra porque ela é alegra. Tá vendo? Então, tem pessoas que não podem, né? Eu também não posso tomar muitos remédios, porque eu sou diabética e alguns remédios eu não posso tomar, né? É verdade, alguns remédios que são muito doces. É, isso. Ou que prejudicam aos rins também, aí o diabético não deve tomar, não é? Ah, cara, no máximo, hoje em dia, a única coisa que eu como de verdura, hoje em dia, é cenoura e ovo, porque não tem como mais comer. Ah, mas não pode. Sabia que os vegetais são muito importantes para a nossa saúde, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, né? Ok, acho que o Gabriel terminou, então nós podemos fazer, não é? E aí, Lúcia? Por que é que não acorda, Lúcia? Danci. Ei, o que é ei? Eita. Scientist. Vamos colocar lá? Ei, Scientist. C? Ei, it's the scientist. Now, what is B? What's B? Qual é o B? B. Music. Musician, 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 ok? Musician. 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 Ok, nós fizemos A, cientista e B, músico, ok? Ok, agora é C, qual é C? A, actress, 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 works on TV, make films, and D, what is D? E, engineer, yes, engineer, and this is D, engineer, ok? Ok, and what is E, what is E, the next, what is this? Oh, it's D, it's D, photographer, no, e, it's me, and, oh, yes, I, 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 I changed, here, this is F, and this is E, sorry, it's E, photographer, you are correct, and what is D, what is D, D is D, who cooks, who is the chef, chef, and who is the chef, and who is, the last one, H, what job is D, lawyer, lawyer, see, lawyer, them, have it done, all of them, Oh, conseguiram fazer todos? Yes? Come on, Yann. Ok. Yes. I'm going to wait for you, Gabriel. Essa resposta é da resposta 5? Da página 102, sim. Da página 102, exercício 4, Gabriel. A cruzadinha. Hoje eu estava escrevendo isso num coisa do, estava escrevendo na 5. Mas eu já... Não. Ok, volta lá na cruzadinha, Gabriel. Da 102. Você estava fazendo. Não, não é essa página, 102, ó. Aqui você fez. Ah, já está nela. Então tá, então é essa. Você conseguiu completar tudo? Ok. Então agora, nós vamos voltar para mostrar ao Gabriel e para vocês também anotarem. Página 92, 92, 92, see, 92. Esta página, Gabriel, e todos vocês, vocês vão escrever o nome das profissões. Isso, tá? E eu vou jogar... Page 92. Page 92. Tá, você... Só que você não vai escrever agora, tá? Você vai... É o dever de casa. Derrubou. Você vai escrever o nome das ocupações. E na próxima aula, eu vou fazer um game. Vamos ver quem vai chegar primeiro. Olha lá. Começa com a Héctor. Héctor. Começa com o Héctor. Um ator. He is finished in the secretary. Secretária. Eu vou jogar os dados e nós vamos ver o nome do job. Ok? Then you have to write all of them. Precisamos jogar. Para jogar, precisamos escrever. Ok? The names. See? It's the homework. Ok? Then have a nice weekend. And on Monday, it's a holiday. Segunda-feira é feriado. Ok? We will have time to do it. Vamos ter tempo para fazermos. Ok? Hoje é quinta-feira. Segunda-feira é feriado. É sete de setembro. Mas hoje é quinta-feira ou sexta-feira? Hoje é quinta-feira. Tá? Amanhã vocês ainda terão live com as outras professoras, né? But on Monday, it's a holiday. Segunda-feira é feriado. Ok? Then? Ok. Have a nice weekend. And kiss for you. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for all of you. Obrigada.